Música Nesse momento nós estamos aqui na Barra do Begalho e Bom Jardim A gente quer fazer um apelo Se tiver algum familiar desse senhor que está ali na porta dando zoom mostrando Assistindo agora Que possa vir resgatá-lo Morador aqui da localidade, o senhor Jovato Está tentando chegar até na pedra ali Para tentar ajudar o senhor Parece que ele escorregou no rio Machucou a perna e está ali sentado Aparentemente parece que ele é morador do Maringá O senhor Jovato está conversando ali com ele Mas a gente pede ajuda Você está vendo aí o rosto dele Estamos aqui conversando Estamos pedindo socorro Nós já ligamos aqui para o bombeiro de Bom Jardim Ficaram de entrar em contato com o hospital Santa Casa Para tentar enviar uma ambulância Mas se caso tiver algum parente Alguém que for conhecido desse senhor A gente pede auxílio e pede ajuda Ele está aqui na Barra do Bengala Próximo aqui a Friscânia na entrada pela RJ 116 Provavelmente ele veio pela linha de banquete Desceu o trilho e acabou se machucando aqui no rio A ambulância do hospital Santa Casa de Bom Jardim Pedido pelo corpo de bombeiros Veio resgatar o senhor Mostra aqui Ana Paula O senhor Jovato, vizinho aqui Conseguiu tirar ele da pedra ali Está ali conversando com o senhor Aparentemente ele se encontra um pouco perdido A gente acredita que a perna dele esteja machucada Está vindo junto com a ambulância também O carro dos bombeiros E vamos mostrar toda essa ação Para você que acompanha o Blitz News O carro dos bombeiros O carro dos bombeiros O carro dos bombeiros Tudo bem com o senhor? Qual o nome do senhor? Antônio César da Silva Antônio César da Silva? É O senhor mora aonde? Eu vim de Itaperuna pra cá Itaperuna? É Mas o senhor mora aqui em Friburgo? Moro em Friburgo Onde que o senhor mora em Friburgo? O senhor mora aqui e vim ali no bolo? O senhor tem algum parente do senhor? Alguma filha que o senhor lembra o nome? O senhor mora com alguém? Não Não O senhor mora sozinho? E resgatá-lo O senhor será levado então para o hospital Santa Casa de Bom Jardim? A gente faz um apelo então Se tiver algum parente, alguém Desse senhor O nome dele é Antônio Que ele falou com a gente Dá uma chegadinha no hospital Santa Casa Que ele está sendo levado agora Para ser atendido Para ser com a perna machucada E a gente torce para que ocorra tudo bem Obrigado a equipe aqui do hospital Santa Casa Para ser atendido Nossos amigos aí do corpo de bombeiros De Bom Jardim Um abraço ao Tenente Coronel Pitaluga E vamos torcer para que Essa novela tenha um final feliz Direto aqui de Barra do Bengala Bom Jardim Michael Feroz para o Blitz News Bom Jardim